Olá meus amigos, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero do fundo do coração que o dia de vocês tenha sido abençoado. Pessoal, como vocês sabem, o conflito que está se formando no mundo tem mexido com diversos países, tá? E muita gente tem olhado e falado assim, ah, mas o Brasil está longe, tá? O Brasil não vai participar disso, não, não vai acontecer nada aqui, estamos em outro continente, se sentindo seguros. Pois bem, eu achei uma informação, vi uma notícia aqui que me chamou muita atenção e que eu acho que vale a pena trazer aqui para vocês, para que vocês mostrem a esses amigos que acham que está tudo bem, que acham que, olha, não pode acontecer nada aqui no Brasil, nunca aconteceu. Então, para que essas pessoas abram os olhos, eu não sou um arauto do fim do mundo, não, eu não sou o mensageiro da desgraça também, não, tá? O que eu quero fazer é mostrar a vocês, para que vocês estejam informados, para que vocês saibam o que está acontecendo, tá? Muito tem se falado sobre esse conflito que está havendo entre Estados Unidos e Rússia, a questão da Ucrânia, tudo isso tem chamado a atenção, tá? Então, é, é assim, importantíssimo que nós saibamos o que está acontecendo. Putin, ele se sente acuado, por quê? Tropas da OTAN nas fronteiras com a Rússia é perigoso para a Rússia. Claro, eu sendo presidente do país, eu também acharia ruim e tentaria de todas as formas dissuadir a OTAN de ter tropas naquela região. Isso é óbvio, pensando pelo lado dele, defendendo o país, certo? Pois bem, aqui no Brasil deveria acontecer a mesma coisa. O país deveria exigir a retirada de tropas, é, de países vizinhos, porque é muito importante manter a segurança nacional. E o Brasil precisa fazer isso. Claro, não é algo fácil. O Brasil não tem o mesmo poderio bélico que a Rússia tem. Com certeza não tem. Somos uma nação muito forte, uma nação soberana, mas que não tem o mesmo poderio bélico, certo? Então, fica um pouco mais difícil, mas o Brasil deve se guiar pela segurança nacional. E eu creio que o presidente Jair Bolsonaro faça isso. Mas uma carta do ex-chefe de inteligência da Venezuela denuncia que há duas bases militares russas instaladas na Venezuela. Uma brigada de blindados e uma base de comunicações, tá? Então, fica caracterizado e ele mostra, e eu fui procurar no Google Maps, eu vou mostrar pra vocês também, que realmente há bases militares onde ele citou. Eu não posso chegar e afirmar, olha, aquilo que tá lá é equipamento russo. Olha, aquilo que tá lá é equipamento chinês. Ou aquilo que tá lá é equipamento venezuelano. Não dá pra saber pelas fotos do satélite. Claro, dá pra você ter uma noção que é equipamento militar. E eu vou mostrar pra vocês tudo isso, já já, tá bem? Antes de colocar aí na tela, só queria pedir a vocês aí os recadinhos de sempre, né? Pedir a vocês que não estão inscritos no canal, que se inscrevam no canal. É muito importante, aumenta o engajamento. Nós conseguimos alcançar mais pessoas através da inscrição de vocês. Você deixando seu like, você compartilhando, você comentando, está ajudando demais a abrir os olhos das outras pessoas. Muitas pessoas boas estão com seus olhos tapados, tá? E nós precisamos tirar essa venda, para que elas enxerguem o que ocorre no mundo. Tudo isso que está acontecendo no mundo, influencia sim no Brasil. E é muito importante que a gente faça esse trabalho, tá? Por isso que eu conto com a ajuda de vocês. O primeiro link da descrição é a nossa página no Facebook. Então eu peço a você que perca aí menos de 30 segundos. Clica no link, curta a página. Depois, quando você estiver no Facebook, você pode ir compartilhando as publicações. Vai ajudar demais. Estamos próximos, tá? Muito próximos de conseguirmos a meta de 10 mil seguidores. Estamos com 6 mil, quase 7 mil seguidores. Então eu peço a ajuda de vocês, tá? É importantíssimo. O segundo link da descrição é uma parceria do canal, tá? Com a Zuzi Care. Você que está se sentindo sozinho, você que tem problema de depressão, você que tem vergonha de procurar ajuda, de ir se tratar presencialmente, a solução está nesse link. O segundo link da descrição é o link da Zuzi Care. Você pode entrar aí, tirar as suas dúvidas. Tem o link para a compra direta desse tratamento. Não é um curso, gente. É um tratamento com o terapeuta Fernando Coelho. Então é importantíssimo. Minha esposa já se tratou com o Fernando Coelho. Eu vou levar a minha filha para fazer tratamento com ele também, porque eu sei do potencial e eu sei o que ele pode fazer, como ele pode ajudar as pessoas. Então você tem o cupom de desconto aí, tá certo? Que é o FC2205F. Tá aí na descrição. Você utilizando esse cupom, você vai ter um descontão lá para conseguir esse tratamento, para ficar mais fácil. Além disso, você pode parcelar no cartão de crédito, tá certo? Então vamos lá. Vamos pôr aqui na tela, para que vocês vejam aí. Tá aqui, ó. Ex-chefe de inteligência de Maduro, revela que há duas bases militares russas na Venezuela. Até aqui, era só especulação. Mas agora nós temos aí a confirmação. Tá certo? Ele fez essa denúncia em carta. Essa não é a primeira vez que ocorre uma incursão militar russa na Venezuela. O ex-chefe de inteligência do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional, a SEBIM, do regime venezuelano, revelou a existência de duas bases militares russas na Venezuela. No dia 16 de janeiro, por meio de uma carta, Ricardo Manuel Christopher Figueira, que foi uma das principais figuras de Maduro de 2018 a 2019, enviou uma carta à imprensa no domingo, indicando onde estariam localizadas as duas bases militares. A humanidade sabe que, pelo uso da ignorância e do medo com armas fatricidas de guerra, Nicolás Maduro e aqueles que fazem parte da estrutura criminosa mantém um país inteiro sequestrado, afirmou Figueira em sua carta divulgada. E destacou que tal é a entrega de soberania pelo regime venezuelano que o governo russo, no quadro de negociação geopolítica global diante da crise na Ucrânia, gerada pela Rússia para deter suposto avanço da OTAN em territórios da Europa Ocidental, ameaçou aumentar a infraestrutura e meios militares de alto nível na Venezuela. As declarações de Figueira vieram após o chanceler russo, Sergei Ryabkov, afirmar que não confirmaria nem descartaria a possibilidade de que a Rússia possa enviar recursos militares para Cuba e Venezuela se as tensões aumentarem entre os Estados Unidos e a Rússia em torno da Ucrânia. Na carta, o ex-chefe de inteligência destaca que os locais onde ficariam as bases russas seriam a 41ª brigada blindada na cidade de Valência, em Carobobo. Tá? Então eu vou colocar para vocês aqui. Aqui nós temos a imagem do Google Maps. Eu vou aproximar, eu vou ficar nessa de aproxima e afasta para ficar mais fácil para a gente visualizar. Se você notar aqui, você vai ver que é um campo grande, tá? É muito grande o forte aqui. Então nós vamos lá, vamos começar aqui, ó. Por essas, ó, estruturas militares aqui, certo? Aqui uma série de veículos que não consigo identificar o que são, mas percebo que esses aqui são alguns caminhões. Aqui não sei dizer se são caminhões, se são lançadores de mísseis ou algo do gênero, tá? Alguém que estiver assistindo aí, que for especialista nessa área aí, pode estar deixando nos comentários. É muito importante, tá? Comentem aí o que vocês conseguem ver. Aqui você vai encontrar mais veículos militares, mais instalações, certo? Aqui também temos, temos também aqui, ó, mais instalações. Aqui mais alguns veículos estacionados, ó, não sei identificar o que são. Aqui também, ó, mais veículos militares, certo? Aqui temos mais também, ó, mais veículos. É que eu tenho que afastar para conseguir visualizar que a tela ficou muito pequena, tá? Você vai ver que aqui, ó, toda essa parte aqui são instalações militares, ó. Forte Paramacai, tá? Aqui temos mais instalações e aí vai ficando mais interessante, ó, mais veículos espalhados aqui, ó, tá? Não dá para identificar exatamente que tipo, qual veículo que é, mas você percebe que são grandes. Aqui eu acho bem interessante o que me parecem blindados, parecem ser tanques. Não sei afirmar se são, não posso afirmar porque vocês veem que a resolução da tela não fica boa, a resolução da imagem, certo? A imagem do satélite não fica, não deixa totalmente claro que são, mas aqui, ó, você vê mais veículos, ó. Aqui sim, dá para identificar que são caminhões, tá? Provavelmente caminhões de transporte de tropas, de carga. Aqui mais, ó, mais veículos encostados aqui, ó. Aqui nós temos o que eu acho que são mais blindados, tá? O que me parece é mais aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte veículos. Veículos, pelo menos é o que aparenta, não dá para ter certeza absoluta, tá? Você vai encontrar mais aqui, ó, mais coisas aparecendo, aparentando veículos, tá? Veículos blindados. Aqui tem veículos militares e é uma base militar, tá vendo, ó? São veículos grandes. Você vai ver até pela legenda aqui. Ó, mais instalações, mais veículos, você vê que é grande, ó. Aqui um ambulatório militar, ó. De Paramacai. Aqui continua, ó, mais instalações militares, ó. Um clube, é, circo militar de Carobobo, certo? Então você consegue visualizar toda essa região aqui, além de ter mais aqui no mapa. Na mesma cidade aqui, ó, você vai encontrar Mais, mais instalações, é só a gente, aqui, ó, tá? Seria mais instalações aqui, ó, nessa região, ó. Campo de Carobobo, certo? Então, fica fácil de visualizar. Tem fundamento. O que ele falou na carta, mostrando a cidade de Valência, em Carobobo. E também ele cita outra base, que seria uma base, ó, para questões de inteligência e comunicação, tá? Então vamos lá aqui, ó. Ele destacou que tal entrega de soberania do regime venezuelano, que o governo russo, no quadro de negociação geopolítica, isso aqui eu já li pra vocês, ameaçou aumentar a infraestrutura e meios militares de alto nível, tá? Então ele fala da cidade aqui de Valência, em Carobobo, e uma base militar russa para exploração de comunicações e inteligência em Manzanares, em Miranda, tá certo? Aí eu fui buscar aqui, ó, e realmente a gente encontra. Agora, vamos lá, deixa eu só aqui, ó, você vai perceber, aqui, ó, general, comandante, bolivariano, tá? É um aeroporto, uma base aérea, aqui você vai encontrar, ó, alguns aviões, certo? Até de grande porte, outros pequenos, helicópteros, ó, o que me parecem ser helicópteros militares. Não posso afirmar, gente, tá? Fica muito difícil, vocês estão vendo que a resolução não é boa, mas você vê que são veículos grandes, são helicópteros grandes, certo? Você vai ver aqui, ó, mais helicópteros que também aparentam serem militares. Aqui aviões de grande porte, ó, certo? E tem alguma, tem uma estrutura aqui que me chamou bastante a atenção. Deixa eu achar ela aqui. Ela fica por aqui. Eu não sei afirmar o que que é. Por isso que eu peço, se alguém estiver assistindo e sabe me dizer o que que são essas estruturas instaladas aqui, ó, por favor, me diga o que que é, porque chama atenção pelo tamanho, tá? Pela forma aqui, ó, chama atenção. Mas isso é pra mostrar pra vocês que tem fundamento o que ele está falando. Como chefe de inteligência, obviamente ele conhece os lugares. Se tem equipamento russo, se tem pessoal russo ali, eu não posso afirmar com 100% de certeza. Mas eu consigo ver que realmente tem algum fundamento o que ele está falando, tá? Além do que, havia já várias denúncias sobre esse assunto. Dizendo, olha, tem presença militar russa na fronteira com o Brasil. Olha, tem presença militar russa na Venezuela. Tem presença militar chinesa na Venezuela. Tudo isso nós estamos ouvindo falar. Agora vem o ex-chefe de inteligência e denuncia essas duas bases, tá? Figueira acrescentou que o único objetivo de tais bases seria ameaçar a segurança nacional dos Estados Unidos. É evidente que o regime ditatorial e criminoso de Nicolás Maduro é uma ameaça não só para a segurança dos Estados Unidos, mas também para a região latino-americana e o resto do mundo livre, já que é sede de operações de grupos narcoterroristas de crime organizado, grupos extremistas, tá? Sendo um terreno fértil para a exportação de terrorismo e crime internacional. Figueira foi sancionado em fevereiro de 2019 pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por ser um atual ou ex-funcionário do regime venezuelano. A sanção foi retirada após três meses, depois de romper com o regime de Maduro e juntar-se ao apoio da Constituição venezuelana e da Assembleia Nacional, informou o departamento na época. Esta não é a primeira vez que ocorre uma incursão militar russa na Venezuela. Em março de 2019, a Rússia havia defendido a presença de militares na Venezuela após artigos da imprensa noticiarem o desembarque de dois aviões com 100 soldados russos em Maiketia, em Caracas, tá? No aeroporto de Maiketia. Não é aquele que eu mostrei para vocês. Este evento ocorreu dois meses após a oposição nomear Juan Guaidó como presidente interino até que novas eleições fossem realizadas depois que Maduro assumiu o poder. No entanto, as revelações de Figueira vêm no contexto das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a Ucrânia. Na segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, evitou dar uma resposta concreta à possibilidade da Rússia instalar mísseis em Cuba e na Venezuela, assegurando que Moscou estuda diferentes variantes para garantir a sua segurança, tá certo? Então vejam só, não é só agora, você entrando no link, eu vou até mandar esse link lá no canal do Telegram, tá aí na descrição, você pode entrar lá, que eu vou disponibilizar, certo? Você pode ver o vídeo aqui e entender melhor aí o que está acontecendo aqui do lado, no nosso vizinho, pertinho das terras brasileiras, tá certo? Por isso que é tão importante a gente ficar de olho aberto para ver o que está acontecendo e entender o que está acontecendo no mundo e abrir os olhos das pessoas. Muitas vezes você vê o presidente falando de certos países e ele é atacado, é acachapado pela imprensa, é detonado por opositores, mas ele sempre mostra que tem razão. No final, ele sempre tem razão, é impressionante, tá? É impressionante como isso tem se concretizado cada vez mais. Então é importante a gente prestar muita atenção nisso, tá certo? Um grande abraço aí, que Deus abençoe a todos e tenham uma ótima semana.